Gente, quero saber o seguinte, tem alguma mulher que levou gaia aqui hoje? Você levou gaia recentemente? Você estudinha? Levou chifre? Com a melhor amiga foi? A melhor amiga? Rapaz, que covardia tá, bichinho. As mulheres que já levaram chifre, levanta a mão e dá o gritão pra me ver, vai. E as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, dá o gritão aí. Eu sempre digo esse versinho aqui porque eu acho uma covardia o homem que bota chifre na mulher. E eu sempre falo assim, ó. O homem que bota chifre na mulher e depois pede que ela esqueça, merece ser acorrentado. Ou leva a gaia na cabeça. O homem que bota chifre na mulher e depois pede que ela esqueça, merece ser acorrentado. Eu sempre falo assim, ó. Eu sempre falo assim, ó. Eu sempre falo assim, ó. Remel não use sombra não. Vem, meu amor linda. De painho, vem. Nem nenhum retor. Não mude o corte. A cara de boca. Você usa a joia, se a joia é você. Eu tenho medo Eita, ela é bebedouro, né? Igual um Opala. Essas três é igual um Opala. Morro de medo Pra outra pessoa eu não me apaixonar Oh, 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 oh